Música 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 Não, não diga não Meu coração Não é de meu não Começando a sentir que me rei No qual não tem a dor Se você não voltar E o meu viver Vai ser o mundo Não diga não Não, não diga não Meu coração Não, não diga não O qual não tem a dor Se você não voltar E o meu viver Vai ser ruim Só pra matar, matar Vem, 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 vem